olá pessoal tudo bem com vocês hoje vou mostrar pra vocês a rotina fazendo as coisas aqui em casa também pessoal quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal que aumentou né 31 inscritos ó meu beijo carinhoso também pessoal quero agradecer aquelas pessoas que tinha um tempinho e vai lá no meu vídeo deixe o like deixe seu comentário quero agradecer pessoal do coração é ao canal coisas da berê que é minha irmã né lógico tá sempre ó lá a angélica corta obrigado samuel é fiz uma colinha aqui tá pessoal por isso que eu fico olhando pra baixo é canal da da bena fer dia a dia uma nova escrita também passou lá no meu filho muito obrigado é eliana ferraz novo inscrito também passando lá no meu filho obrigado é o canal da oxente sicinha passando lá no meu filho muito obrigado uma nova inscrita também casinha da meri mais uma inscrita e passou também lá no meu filho obrigado o malu né pessoal tá passando lá no meu filho do primeiro vídeo né que eu gostei tony martins muito obrigada também uma inscrita sempre tá curtindo meus filhos também tá lá no outro app de vizinho que nós são amigas todos os vídeos ela tá muito obrigado viu tony pelo carinho e deixa eu ver mais aqui pessoal delícia da bruna e julho mico obrigado a todos vocês ó um beijo carinhoso daniela daniela lucena também é uma inscrita uma inscrita passou por aí alguns vídeos também quer dizer ela muito obrigado e é isso aí pessoal agora eu convido vocês para vir arrumar a bagunça comigo vou arrumar aqui agora tirar a poeira né pessoal já arrumei a cama que é meu quarto tem duas cama de casal né mas eu durmo nessa aqui ó certo agora vou arrumar aqui é umas bancadinhas de frio que tem aqui no meu quarto veja só como é que tá a bagunça mas bora lá e aí 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 veja bem pessoal isso aqui foi uma lembrancinha de aniversário e aí e aí e aí eu pedi para uma mulher e ela juntou para mim sabe aí eu fui comprei o spray pintei aí fui no alan house nessa época eu não tinha impressora hoje eu tenho fiz o adesivo da bonequinha comprei o lacinho e colei aí minha irmã nessa época ela trabalhava com biscoito eu pedi para fazer a bonequinha ela fez aí fui em campina né em campina né comprei 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 as flores artificiais aí coloquei fiz isso aqui ó cortei né não botei o arranjo completo peraí o negócio aqui tá feio até fiz isso ó e dei para as pessoas além disso aqui aí acompanhava também a bonequinha ó foi no tema da sofia isso é de biscoito era minha irmã que fazia aí dei o arranjozinho garrafinho ó com a flor e mais a bonequinha isso aqui pessoal é uma caneta ó e aí e também eu faço e também eu faço e aí 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 Essas caixas aqui pessoal é onde eu organizo minhas pontas e os frisadores, vão ficar espalhados por aí, tá? E tem outros lá na sala, pega lá pra mim, Ana, que tá lá no rato. É, pega lá e traz pra mim. Olha aqui pessoal, eu guardo aqui que é pra não ficar espalhado pela casa, né? Dá pra fazer flores de EVA. Bom pessoal, cheguei aqui no quarto de Samuel, ele não dorme, né? Mas vocês sabem, a bagunça ele sempre faz. Tchau. 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 Pessoal, e agora eu vou aqui pra sala, né? Arrumar, parece que tá só o coração também por aqui. E agora, ó. 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 Vou arrumar aqui o quarto de Larissa. É... E agora, ó. E agora, ó. E aqui, né, a cama dela. E aqui, pessoal, essas caixas aqui, ó, isso é bandeja pra botar docinho de aniversário, essas mesinhas aqui que eu comprei, aí eu coloquei aqui na quartela. Pronto, pessoal, agora eu vou passar o pano na casa, aí eu mostro pra vocês, tá certo? Resultado final. Pessoal, passei o pano na casa já, vou mostrar aqui pra vocês, certo? Pronto, agora eu vou mostrar o quarto de Larissa. Aqui, ó, pessoal, passei o pano também, deixei as bonequinhas dela aí de jeito que ela gosta. É isso aí, pessoal. Aqui, ó, ali é o quarto da minha mãe, ali eu não sei se eu vou nesse tapete, tem duas camas lá também. Arrumei a mesa, coloquei uma toalha, né? Ali, como vocês sabem, é um EVA que eu faço flores, estão tudo cortadinho, tudo nas bolsas pra não pegar poeira. A sala. Arrumei aqui o rack, que é poeira, né? Amanhã tá do mesmo jeito, pessoal, garanto a vocês. Porque aqui venta muito e ele deixa o tiagem assim mesmo. E o quarto de Samuel, também passei o pano, né? Os brinquedos dele aqui no... Esse baúzinho onde eu coloco as roupas. Ali, pessoal, a mesa. Os carros dele, as bagunças dele. Quando ele chegar da escola, pessoal, meia hora tá... Tá tudo desarrumado. O quarto... Aqui, ó, passei o pano também. Ali é a mesinha de Larissa, tá com os EVA, o restante e... Algumas flores prontas, que tá lá dentro daquelas bolsas. Um giro por aqui, pessoal. Quando eu mostrei vocês arrumando... Olha aqui, esses bonequinhos de biscuit, né? Quando a gente vai pra aniversário, a gente ganha. Essa belezura aqui, ó... Essa belezura aqui, ó... Da Sofia, foi verei que fez. Essa aqui... Essa outra aqui, pessoal... Foi o que foi no aniversário de uma comadre minha... Da filhinha dela. Ganhei, né? Não foi verei que fez. Foi outra pessoa, outra menina. Essa aqui, essa sereia, foi verei. Aqui, ó... É onde eu coloco minhas colas quentes. Que chique, eu... Aqui, pessoal, é onde eu coloco minhas colas quentes, ó... Essa tacinha também foi verei que decorou com biscuit. Essa canetinha aqui, foi eu que fiz. A próxima ficará bonita, pessoal. Porque eu tenho um encomendo aqui de 20 canetas. Ó, pessoal, finalizei o vídeo. Vocês viram aí, eu arrumei a casa, passei um pano. E a casa é muito grande, pessoal. Agradeço, primeiramente, a Deus, né? Por eu estar aqui... Fazendo mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. E curtam. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus.